Ico, 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 Ferreira No balanço dessa menina Jogando sua rafa pra cima ela desce, desce, sobe e empina Empina, empina, empina Faz cara de liga Empina, empina, empina Faz cara de liga Empina, empina, empina Faz cara de liga Empina, empina, empina Ico, 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 Ferreira Primeiro dia do ano Ela já vem se jogando Vem naquele balancinho Joga, 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 joga pra mim Primeiro dia do ano Ela já vem se jogando Vem naquele balancinho Joga, 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 joga pra mim Tapa gostoso no clima No balanço dessa menina Jogando sua rafa pra cima ela desce, desce Joga e empina, empina Empina, empina Faz cara de liga Empina, empina, empina Faz cara de liga Empina, empina, empina Faz cara de liga Empina, empina, empina Vem naquele balancinho Que delícia Esse aqui vai bater Tapa gostoso no clima No balanço dessa menina Jogando sua rafa pra cima ela desce, desce Joga e empina Empina, empina, empina Faz cara de liga Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina Faz cara de liga Empina, empina, empina Vem, vem, vem Empina, empina, empina Faz cara de liga 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 Empina, empina Faz cara de liga Vai bater em todos os paredões Vem em gravações aí com o Ferreira, negão Ferreira, não tem nada Hoje é o dia do ano Igo, Igo, Igo Ferreira, Ferreira, Ferreira